Olá pessoal, como é que vocês estão? Essa quarentena tá cansativa, né? Eu sei, melhor do que ninguém acredite, eu sei, eu tô exausta. Mas é isso aí. Enquanto a gente não volta ao mundo normal, vamos tentar distrair a mente. Sempre que você quiser se pare, você já sabe. Entre aqui no canal, vai vendo as dicas que a gente vai dando, vai assistindo, vai maratonando, vai se distraindo. Nada como ocupar a mente com coisas boas, né? Então é isso. Bora pras dicas de hoje, que eu sei que vocês vão gostar muito. Mas é claro, antes de ir pro vídeo, já sabe o que fazer, né? Vai aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se ainda não é inscrito no canal, vem aqui e se inscreve. Por que você não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like positivo. Não esquece de ir no fim do vídeo, comentar o que você achou desses filmes que a gente indicou. Se você já assistiu, se você não assistiu, se você quer assistir. Como sempre, o e-mail vai estar aqui embaixo e você já sabe. Lá no final a gente fala sobre isso de novo, mas você já sabe o que fazer pra achar os filmes, caso você não ache sozinho. Já falei demais, agora vamos falar dos filmes. O filme conta a história de uma jovem garota chamada Sarah, interpretada por ninguém menos que uma das estrelas de Glee, de Anna Egron, que mora em uma deserta cidade de Nevada e leva uma vida praticamente normal. Amigos, festinhas, namorado, uma família que na maioria das vezes nem anota, mas tudo isso acaba assim que Piper chega à cidade. Piper, interpretada pela atriz Paz de La Huerta, é uma jovem nitidamente problemática e que vem causar muito, modificando todos os planos de Sarah. Porém, acaba ajudando bastante também nas novas decisões da vida dela e quais rumos pretenderá tomar mais adiante. Piper, ao perceber que Sarah é uma jovem inexperiente e por senti-la entusiasmada com a amizade delas, a leva para conhecer um clube decadente de strippers na cidade e a mesma acaba dançando no lugar, até perceber que consegue ganhar muito mais ali do que em seu emprego anterior. Aos poucos, Sarah começa a ter um envolvimento romântico com Piper. Mesmo tendo namorado, ela não se priva de viver aquele novo momento de sua vida que está lhe fazendo muito bem. Porém, será que realmente Piper é tão confiável quanto ela imagina? Piper, que está devendo agiotas, pessoas perigosas, não poderia colocar a vida de Sarah em risco? Essa paixão entre elas inspira Sarah a se libertar do passado e buscar uma nova vida, mas também a faz viver momentos angustiantes e desesperadores em determinadas situações. Tá aí, um filme diferente com temática lésbica que você poderia sim assistir. Por que não? Já sabem, na descrição desse vídeo tem o nosso e-mail, dúvidas ou precisando de ajuda para assistir o filme na plataforma do YouTube, só é mandar mensagem para a gente, combinado? Vamos ao próximo filme. Esquecendo Cheyenne é um filme francês, do ano de 2005, do gênero romântico e dramático. Eu juro que de início não estava dando nada por esse filme, mas não é que ele me surpreendeu? Ele conta a história de Sônia e Cheyenne, um casal que vive dramaticamente momentos tensos no relacionamento, onde influencia questões financeiras, emprego, realidade de um mundo cruel que faz com que uma delas opte por querer sair do meio da sociedade. Sônia é uma professora de ciências dedicada, mas que se vê completamente perdida e triste ao ver sua parceira de anos indo embora. Cheyenne é jornalista, mas infelizmente por mais de um ano encontra-se desempregada e ao ver suas contas chegando sem ter como resolver, ela se revolta e decide viver uma nova vida, rompendo qualquer laços com o sistema. Para ela, até entrar em um simples carro, seria estar se corrompendo a um mundo que explora todos. Mesmo amando intensamente Sônia, ela não consegue mais viver do jeito que estava e se isola no meio do mundo, na companhia de uma amiga que nitidamente demonstra ter algum interesse a mais por ela. Já Sônia, mesmo respeitando as crenças de Cheyenne, tenta de todas as formas ajudá-la, porém, ela não aceita de forma alguma. E é exatamente por sofrer tanto que Sônia faz de tudo para esquecer Cheyenne. Conhece outras pessoas, vai a encontros. A questão é, Será que Sônia conseguirá se envolver com uma nova pessoa e esquecer a mulher que tanto ama? Será que Cheyenne vai conseguir seguir adiante presa em suas crenças e não se permitir ser ajudada, sendo egoísta e perdendo seu grande amor? As duas conseguirão esquecer esse tão tórrido e intenso amor delas, só assistindo para saber. O filme é legal, nos faz refletir sobre as revoltas de Cheyenne, mas também ficamos vibrando para que ela lute por seu relacionamento, que é o mais sublime que ela poderia ter na sua vida. Esse filme é um romance dramático do ano de 1998. Lucy Berne é uma fotógrafa famosa, mas que por muitos anos se escondeu da mídia, morando com outra mulher. Greta, uma atriz alemã que renunciou sua carreira. As duas vivem uma vida praticamente sem propósitos. Sempre dizem que quando não se está bem, você acaba encontrando alguém que está do mesmo jeito que você, né? Ou as duas se reerguem juntas, ou simplesmente caem numa escuridão sem volta. Porém, ao conhecer a jovem produtora assistente de uma revista, Cid, Lucy vê uma nova luz na sua vida, e que talvez possa voltar a ter uma vida normal. É quando ela aceita a proposta de Cid para divulgar seu trabalho de fotografias em sua revista, o que acaba não agradando nadinha a sua mulher Greta. Porém, Lucy e Cid têm uma aproximação muito forte, e nitidamente uma atração, que acaba incomodando Greta e o namorado de Cid, óbvio. O que para Lucy seria uma possibilidade de mudar de vida pelas mãos de Cid, para Greta significava perder sua esposa. Já Cid, mesmo tendo um namorado, sente-se cada vez mais confusa com seus sentimentos, com a proximidade da sua relação com Lucy. Até que certo dia, Lucy a convida para passar o final de semana longe em função do trabalho, a fazendo ter certeza de que sentia algo bem maior do que imaginava por ela. E é exatamente quando a relação delas passa bem mais do que uma simples amizade ou parceria de trabalho. As duas acabam se dando conta que realmente estão completamente apaixonadas uma pela outra. Porém, o que fazer? Lucy deixará a Greta? Cid terminará seu namoro? O filme é delicado. Se não tiver paciência para o enredo dele, muito fora do padrão de vida que muitos não estão acostumados a ver por aí, você não vai curtir. Porém, é uma história forte e mostra o quanto se perder em meio a uma vida de drogas pode acabar com a vida de qualquer um. Concussão O roteiro conta a história de Abby, uma mulher de 40 anos de idade, lésbica, desiludida com sua vida pessoal e sua carreira profissional. Tudo começa quando, após sofrer uma conclusão acidentalmente, quando seu filho Jake bate nela com uma bola de beisebol, ela passa a desenvolver certos hábitos que não tinha antes, como ir ao encontro de prostitutas em busca de se satisfazer sexualmente por não estar mais tendo prazer em sua vida conjugal. E é aí que a coisa pega, porque ao ser elogiada em seu desempenho pela pessoa que a atendeu, ela acaba dando um giro de 360 graus na sua vida, quando daí em diante passa a ser prostituta também. E agora ela tem que conciliar seus horários de trabalho, como mãe, esposa e também, agora, uma mulher que proporciona prazeres a outras mulheres. Cada vez mais, ao ser recomendada e super bem falada por suas clientes, seu ego acaba preenchendo todo o vazio que vem sentindo há anos. No meio disso tudo, ela vai identificando suas falhas, suas faltas e o que quer ou não para sua vida. Conhece mulheres loucas e outras que vão mexer intimamente com ela, ao ponto de se deparar com uma conhecida do próprio bairro, também casada. O que esse filme te fará refletir é, se você está em um casamento monótono, morno, sem graça, por que que ao invés de sair fazendo coisas e coisas por aí, você não senta com a pessoa e tenta conversar e acertar todos os pontos que estão errados? Ou será que é mais confortável ir levando e deixar chegar a um ponto de mentiras ou missões, em que nada mais poderá ser como antes? Com o Kuzon, é totalmente dramático. Sim, é um bom filme e vale muito a pena assistir. E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se não encontraram os filmes sozinhos, mandem e-mail para a gente, que a gente ajuda vocês a encontrarem como a gente encontrou, tá bom? Deixa aqui o comentário, já vai deixando aquele like positivo, não esquece de deixar o like positivo e a gente se fala no próximo vídeo. Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!